Música Hoje iremos mostrar o que aconteceu no nosso retorno à cidade de Palmeiras dos Índios. Antes, porém, a nossa equipe passou na loja Centerfrios, nosso antigo parceiro, para falar com a nossa amiga Silene. E ela vai de novo ajudar a gente aqui no Plantão Solidário. Ela escutou a história do Samuel e da Luciana e vai ajudar também nesse caso. Mas Silene, me diz uma coisa, há quanto tempo vocês têm uma loja aqui? Nós estamos fazendo agora no dia 15 de abril, 11 anos no mercado, graças a Deus. Um bom tempo, né? É. E você estava me falando também que vocês atendem não só a empresas, pessoas que não têm empresa, que possam, donas de casa, que estejam assistindo a gente, que queiram também comprar. Ah, a gente sim, atendemos, nós atendemos a questão de pessoas que querem iniciar o seu próprio negócio, que seja ele empresa ou autônomo. Vamos agora mostrar o que você vai entregar para a Luciana e para o Samuel. É um kit que tem uma rotatividade muito boa, né? Tem facilidade de locomoção, que ele pode expor num ponto fixo, como na questão do porta de colégio, na porta de um cursinho, que ele vai fazer o seu próprio negócio. Com certeza, ele vai adorar, porque ele é uma pessoa que precisa muito, né? Ele trabalha para outras pessoas e agora ele vai poder ter ele mesmo o seu negócio. A gente quer agradecer a Silene, da Centerfrios, por mais essa parceria. Para mim é um prazer imenso em participar, mais uma vez. E quero dizer a vocês que o programa de vocês está sendo muito bem assistido. E que assim, sempre que a Centerfrios puder participar, tiver condições de participar, estará junto com vocês. Quero dizer também ao pessoal de Palmeira dos Índios, que nós estamos aqui de portas abertas para atendê-los. Quem quiser começar o seu próprio negócio, nós estaremos aqui na rua 16 de setembro, perto do antigo Cine Ideal. Nosso telefone é o 3223-2497. E para a gente será um prazer imenso em atendê-los. Depois, foi a vez de conhecer um novo parceiro. Então fomos até o bairro do Tabuleiro para conhecer a CIS, proprietário da loja Assismac. A Assismac já faz 10 anos que existe no mercado e atende a toda Maceió e toda Alagoas. E a Assismac trabalha com todo tipo de máquina de costura, tanto doméstica como industrial. E com manutenção de máquinas, vendas de imóveis, peças, motores, acessórios. Enfim, em termos de máquinas de costura, a Assismac trabalha com tudo, inclusive com manutenção. E na verdade estávamos vendo a história da Maria Cícera e nos sensibilizamos. E aí resolvemos doar para Maria Cícera uma máquina de costura, cuja mesma é esta aqui, a Singer Fashion. Tem em torno de cinco funções para que ela venha melhorar a sua renda familiar. Desde já a Assismac parabeniza a iniciativa da TV Alagoas com esse quadro tão importante que atendendo aqueles que necessitam de uma ajuda, de um apoio. Com as doações em mão, seguimos viagem até a cidade de Palmeira, no Agrex Alagoano, para contar as novidades para as duas famílias. A primeira delas foi a Maria Cícera, uma mãe batalhadora e seus vários filhos. Fez só que a gente não vinha mais? Hein? Está com febre, é? Hein? É. Olha a surpresa que a gente trouxe para sua mãe. Tudo bom? Patrícia, tudo bom. Minha santa. Olha aqui a surpresa. Obrigada, minha filha, tudo o que eu queria na vida, para sobreviver agora com meus filhos, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, agora eu sei que a coisa vai mudar. Alguém pediu também um carro de mão, não foi isso? A Isabel. Vem cá, Isabel. Não foi um carro de mão? Bora ver se a gente conseguiu, bora ver? Era isso? É. Obrigada, Tim. Gostou da surpresa? Demais, até. Só tenho a agradecer a todos vocês de sair de tão longe até aqui. Eu acho que eu não tenho nem palavra para te agradecer, Patrícia. Vamos para a nossa próxima parada aqui perto em Palmeira dos Índios, a casa do Samuel e da Luciana. Saindo da casa da família de Maria Cícera, fomos até a casa onde mora o Luciano, Samuel e sua filhinha. Seu Samuel, cadê a Luciana? E aí, achou que a gente não vinha mais? Oi? Oi? Será que não aparecia mais? Será que a Mataça não vem, rapaz? E aí? Será que a gente conseguiu alguma coisa aqui para esse casal, minha gente? Isso aqui é kit para vocês fazerem as batatinhas. Tá, joia? Agradeço. Com o cortador das batatinhas, olha. Já com o negocinho para botar na sua lanchonetezinha de canudo, ketchup. Agora o senhor vai vender para o senhor mesmo, que tal? Oxe, ótimo. Uma bênção. É mais uma condição mais para assentar a minha filha, né? Agradeço primeiramente a Deus, né? E vocês que traem essa ajuda. E tenho que ir para frente. A vida agora vai que minha história sempre... Agora é comprar as batatinhas e os saquinhos só. E vender. Ah, dúvida. Porque pode até ter a máquina, né? O trabalho já começou a ganhar um lado. Mais do que eu. Agora o senhor vai para as festas e para os colégios para vender o seu negócio. E não ficar tomando conta dos outros, tá bom, né? Oxe, ótimo. Uma coisa agora. Porque é a vontade de vender os outros, né? Já mais ou menos a despesa de casa, minha história. No Plantão Solidário de hoje, nós contamos a história da Dona Maria Cícera e do Vitor. E aqui da Luciana e do Samuel. Se você quer ver sua história aqui também, escreva para... São pequenas ações que podem mudar uma vida. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau. Prestação de serviço. Cidadania. Solidariedade. Atitudes assim mudam uma vida. Plantão Solidário. Apresentação Patrícia Sampaio.